Olá, o Estação Cultura já está no ar. Hoje teremos no programa a atriz Fernanda Copatti, que nos fala da bailarina que ela não foi. E ainda um bate-papo com Mônica Dantas, sobre mais uma edição da revista Sena. Começamos com Zé do Pandeiro, que comemora 25 anos de carreira. É contigo, Zé, por favor. Mônica Dantas, sobre mais uma edição. Bom, temos um pequenino problema técnico. Já já a gente volta com o Zé, inclusive vamos conversar com ele mais tarde, porque agora nós vamos falar de pesquisa em teatro e dança. O programa de pós-graduação em artes cênicas da URGS está lançando o número 22 da revista Sena. É um periódico eletrônico que nessa edição tem como tema leitura do gesto nas artes cênicas. A editora do dossiê é a professora e doutora Mônica Dantas, que está aqui conosco para contar tudo. Olá, Mônica. Olá. Seja bem-vinda. Obrigada. Quero agradecer o espaço na TV para falar da nossa revista. Muito obrigada. Bom, a edição ela abre com um artigo em francês aí, né, da leitura do gesto como ferramenta da pesquisa em dança. Isso. Já abre com esse artigo, depois tem a tradução, né, mas ele diz a que veio a revista, né, ele já diz muito do que veio a revista. Esse artigo foi escrito pela professora doutora Cristine Roquet, da Universidade de Paris 8. Nós temos uma parceria com ela, nós professores do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas e professores de outras universidades brasileiras. Fazemos encontros anuais no Brasil já faz quatro anos e estamos... E essa edição da revista marca também uma das ações desse grupo internacional de pesquisa que nós estamos formando, né. E a revista, ela sempre procura publicar artigos de pesquisadores internacionais, sempre com a tradução. Então, esse é um artigo original que a professora Roquet escreveu para a revista. Então, tem o artigo original em francês para os leitores em língua francesa e também a tradução em português. Perfeito. Tem aí diversos artigos, assim, para quem quer se aprofundar no assunto, a edição é perfeita, né. Eu até separei alguns assuntos aí, tem sobre a conquista do espaço, a dissecação simbólica do corpo, desenho do movimento no processo de criação. Também tem análises em danças de culturas populares, na dança contemporânea, enfim. O que mais tu destaca? Tem também um artigo do Newton Pinto aqui da TVE, que também foi mestrando no programa, é mestre em ciências, em artes cênicas. E ele vai destacar a produção gaúcha, a produção em dança no Rio Grande do Sul, o grupo Terpsi. E Rubens Barbot pensando também nesse protagonismo do gesto na cena contemporânea. Temos também uma entrevista com a Cristine Roquet, né, temos um ensaio escrito por mim e pela professora Suzy Weber, que vai dar conta desses encontros e desse grupo internacional e multidisciplinar, numa perspectiva também pós-colonialista. Estamos tentando, não só nessa postura, aprender com o que os franceses teriam para nos ensinar, mas também reverter as perspectivas e ensinar alguma coisa do gesto brasileiro para os franceses. Perfeito. Sim, até porque o Brasil tem muito também a mostrar, né, ao contrário do que muita gente pensa, dentro da área da dança, das artes cênicas, que vem crescendo cada vez mais, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Com certeza, nós agora temos também um doutorado em artes cênicas e um programa que se preocupa muito em estar sempre em sintonia e fomentando a criação artística. Então, não é uma separação entre aqui se pensa a arte, aqui se faz a arte, mas sim essa é a imbricação, exatamente. Como é que o pessoal pode acessar a revista, então? A revista é gratuita, online, ela só existe na sua versão online. Então, o mais fácil é ir nos buscadores, nos mecanismos de busca e escrever Sena UFIRGS, mas o site já está aí, é esse mesmo, ser.urgs.br barra Sena. Está aparecendo aí na tela para o pessoal. Exatamente, e pode se acessar todas as edições anteriores também, a memória da revista, todos os artigos e as edições que já foram publicadas podem ser acessadas nesse site também. Está ótimo. Muito obrigada pela tua presença. Fica aí, então, o convite para todo mundo acessar essa revista que é maravilhosa, já está aí há bastante tempo, né? E agora com esse destaque aí todo especial. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, obrigada. Agora a gente destaca um coletivo artístico que tem cinco nomes e trabalhos distintos. Se você ainda não conhece, vale muito a pena, hein? É A Torre. Então, a gente está aqui em Plana Esquina Democrática. Eu vou apresentar para vocês a torre no Edifício Veracruz, que fica em cima do Cinema Vitória. Como freelancer, eu trabalho principalmente desenhando estampas e dando aula. Eu dou aula de estamparia em duas escolas e desenvolvo também identidade visual, ilustrações comerciais. E tem um outro lado do meu trabalho, que é o de arte, como artista visual. Que daí eu me dedico principalmente a desenho da figura humana, o trabalho de Lambi-Lambi, que eu ainda continuo colando pela cidade. E também estou me dedicando um tempo a um zine homerótico que eu estou desenvolvendo, que acaba sendo biográfico. Então, eu acabo trabalhando com colagens, depois eu passo para desenho e acabo finalizando. Ele ainda não está pronto, mas enquanto ele não se finaliza, eu estou colocando à venda e a público algumas das páginas para girar, para panfletear, para listar já a amostra, já ter um retorno das pessoas. O material é meu processo. Eu vou achando umas coisas, o que eu posso usar, isso aqui, o que eu posso fazer com isso. Comprando um monte de papel, um monte de linha, eu estou sempre vendo o que é novo para não estar fazendo uma coisinha diferente. Esses aqui são de capa de sofá, que eu achei um sofá abandonado no centro e recortei um pedaço. Eu tenho uma embalagem de um presente que eu ganhei de um amigo que me trouxe praga, tem uns papéis que eu marmorizei, tem de tudo. Tudo que eu encontro vira caderno, sabe? Bom, eu sou o Dé Dúlios. Provavelmente as pessoas devem lembrar de mim por muitos anos, performando na noite, em festas. E também como figurinista, a gente já está aqui há sete anos no prédio, né? E, mais recentemente, além de performar em museu e na Esquina Democrática, que anda necessário, eu estou descobrindo o meu lado escritor. E aqui está o meu primeiro lançamento, que foi feito com a Coisa Edições, que é uma editora independente, né? Que é... Esse livro pretende ser como se fosse uma psicografia dessa personagem que chama Jezebel Desret, mas, claro, sem querer ofender o espiritismo ou qualquer coisa assim, né? É uma ambientação. E se passa na França no século XIX e é um romance gay. Meu nome é Lola Monastério, eu tenho uma marca de bolsas de plástico e eu desenvolvo projetos de figurino. Eu estou fazendo um figurino com o Dé agora em conjunto, a gente está trabalhando junto. E eu faço produção de figurino, enfim. A minha marca tem foco em reaproveitamento de roupas antigas para transformar em bolsas, em acessórios. E eu me utilizo muito de plástico para... Eu utilizo as transparências para poder, com os forros que eu tiro dessas roupas reaproveitadas, tu ter várias bolsas numa só. Então, tu tem várias cores, vários tipos diferentes, enfim. Aqui é a estação de trabalho da Lívia Ciprande. Ela é quinta integrante do grupo. Ela está num trabalho fora, não pode estar aqui com a gente. Ela está desenvolvendo peças em couro legítimo, inspiradas no universo de fetiche. E, mais para frente, ela vai fazer roupas dentro do universo preto, né? Que é a UIVO. Como é que é esse processo de trabalhar em grupo? Ah, eu não ia conseguir sozinha, sabe? Eu me distraio muito e eu acho que ver as outras pessoas trabalhando dá aquele gás, assim, de tipo, vamos ser produtivo hoje, sabe? Vamos chegar cedo, vamos estar sempre em atividade. E sozinho é muito fácil tu procrastinar e não fazer o que tu tinha que fazer. Primeiro, um feedback instantâneo do nosso trabalho. Tipo, eu tenho o apoio deles quanto ao que eu estou fazendo. Eu sempre consegui trocar ideias, que eu acho que no ambiente criativo a gente acaba ficando muito isolado. Então, acaba sendo um espaço rico nesse sentido. E, no outro dia, a gente poder ver o que a gente consegue fazer junto, assim. Então, a gente acaba sempre trocando e criando coisas novas. E eu acho que esse é o mais rico daqui desse espaço, assim, de ter um ambiente com cinco pessoas criativas que desenvolvem coisas diferentes, mas que se complementam em algum ponto. E agora sim, a gente vai curtir o som do Zé do Pandeiro. Por favor, é com vocês. Obrigado. 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 Carro de boi Carro de boi Carro de boi Nas terras de Juliana Caprichoso Boi roliço No peso que vai na canga No arado do petiço Ó trinóis que me proteja Minha mãe é pesadeira Ó Deus salve Deus menino E da vida bem faceira Pago de boi Carro 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 de boi Boi, toca, boi. Boi, toca, boi. Boi, toca, boi, 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 boi. Boi, toca, boi. Boi, toca, boi. Toca, boi, 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 boi. É isso aí. Agora o Estação Cultura vai para um rápido intervalo, Mas antes uma dica, a pianista Eudóxia de Barros apresenta um recital de piano nesta quinta-feira. A apresentação integra o projeto Mais Música do Canoas Shopping e acontece às sete da noite. No programa, nomes como Eduardo Souto, Chiquinha Gonzaga, Vila Lobos e Enércio Nazaré. A entrada é franca. E estamos de volta. Recebemos agora aqui a cantora Fernanda Copatti, que volta aos palcos com o espetáculo Pra Bailarina, Que Eu Não Fui, uma história musical, Ato 3. Olá, Fernanda. Tudo bom? Seja bem-vinda, tudo bom? Obrigada. Bom, Tuaí, que é uma artista multifacetada, né? Pra dizer o mínimo, né? Cantora, roteirista, realizadora, produtora. O teu show tá dentro dessas características, né? Tem vários elementos aí. Tem dança, tem música, tem teatro, tem até cinema. É isso? Tem, tem tudo. É um espetáculo multiartístico, que é uma coisa que eu sempre idealizei. Sempre o meu trabalho teve um pouco disso. Desde o inicio, eu sempre gostei de misturar um pouco as coisas, porque eu acho que arte é isso. Não, não tá tudo... Eu não fecho nada. Separado. E pra esse show, que a gente tava brincando, né? Que as pessoas acham que eu sou atriz, que as pessoas acham que eu sou bailarina. E eu sou uma cantora, uma cantora um pouco atriz, assim. Eu sou dramática, bem dramática. E eu interpreto nesse show, eu faço a bailarina. Mas eu não sou atriz. Eu sempre digo, gente, eu não sou atriz, eu não estudei pra isso. E nem bailarina, né, gente? Eu fui bailarina quando eu era pequenininha. O meu alter ego era uma bailarina. Por isso que a bailarina, eu escrevo poesia também. E ela já aparecia muito nas minhas poesias. Então, quando eu fui escolher o nome, eu gravei um EP, eu comecei a procurar nas minhas poesias e eu achei uma poesia que era canção pra bailarina que eu nunca fui. E deu pra bailarina que eu... Pra bailarina que eu não fui. Esse foi o seu nome. Então, realmente, eu até ia te perguntar depois, tem uma relação do teu EP? Tu lançou, acho que foi em 2014, é isso? Sim. Quando eu lancei o EP, a ideia era gravar um disco. No fim, não gravei. E fiquei com isso na cabeça. Eu, bom, então, eu não quero usar esse nome agora ainda. Eu não sabia por que eu não queria usar o nome. Mas foi na época do disco que eu botei. Então, vamos fazer ensaio geral. Os primeiros passos pra bailarina. E talvez, então, o meu disco seja esse nome. E daí eu comecei a pensar na história. Até que a Juliana Sirimbu, que é uma cantora e compositora do Pará, junto com a Duda Brach, que também é uma cantora e compositora daqui, mas que já tá radicada no Rio. Eu morava no Rio. Elas fizeram a suíte da bailarina pra mim com a história inteira, assim. Com as coisas que eu pensava. A Juliana escreveu tudo e tá aqui, tá aqui. E a partir disso, eu comecei a roteirizar. Eu roteirizei todo o espetáculo porque é um show de música, né? Mas as músicas contam a história da bailarina, assim. No primeiro ato, eu falo mais e depois é só música. E o repertório aí, tem bastante MPB, mas tem uma mistura de ritmos aí também, né? Tem uma mistura, mistura tudo, assim. Tem o repertório autoral, que de vários compositores eu recebi músicas de compositores do Brasil, assim, pro projeto. E eu tenho muitos amigos compositores maravilhosos. O Duda Fortuna, o Eduardo Pita, as meninas, a Duda, a Juliana, Caio Prado do Rio, tem de Minas. Tem de tudo que é lugar que eu peguei essa nova geração, que é a minha, né? E misturei as minhas referências, que é Tom, Chico, Jorge Maltner e tem umas outras coisas pops também. Então, a gente vai fazer o convite aí pro público, mas lembrando que o espetáculo também tem a questão feminista, questões feministas aí bem fortes e até de gênero, né, Fernanda? Tem, tem essa discussão, assim, porque a história, a bailarina, ela cansou de dançar por vários motivos, assim. E ela resolveu, só que roubam o coração dela. E quando ela tem o coração roubado, ela vai atrás desse coração e ela vai pra rua. E a gente vai tocando nessas questões ao longo do espetáculo, do amor, né? Do amor ser livre, de independente de gênero. O espetáculo eu faço todo de lingerie, porque a gente fala muito disso, assim, né? Da gente poder usar o que a gente quiser e ninguém julgar a gente pelo que a gente tá usando. Bom, sucesso. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada, eu que agradeço. Lembrando aí pro público, pra bailarina, que eu não fui, 10 de agosto, 11 da noite, ali no Ocidente, né? Que é na Oswaldo Aranha, 960, imperdível. Obrigada. Ai, muito obrigada. Sucesso. Vão, vão que tá lindo, tem muitas participações especiais, tá bem legal. Pra esse show que tá voltando aí, pra quem não teve a oportunidade ainda de assistir. E agora fique com mais música, por favor, com você, Zé. Obrigado. Eu vejo na calma do mundo Eu bebo em tudo que é fonte Eu bebo em tudo que é fonte Conheço quase tudo que sei Na hora em que vou rezar Na hora em que vou rezar Eu rezo Sempre pra alguém Daqueles que já se foram Ou pra aquele Que há pouco já vem Tudo deve ser feito Feito da forma Que mais lhe convém De tudo que temos Na mão Pois tudo É nada também Chui, chuui, 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 chuai Pós as ondas Nas águas do mar Chuí, 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 chuá Nanamburuque, saravá Chuí, 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 chuá Osas ondas, as águas do mar Chuí, 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 chuá Nanamburuque, saravá Nanayá Um beijo acalmando Eu jogo a bola do rei Eu pergunto tudo o que é bom Conheço quase tudo o que sei Na hora em que vou rezar Eu rezo sempre pra alguém Daqueles que já se foram Ou pra aquele que já vem Tudo deve ser feito Da forma que mais lhe convém De tudo o que temos na mão Pois tudo a dar também Chuí, 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 chuá Faz as ondas das águas do mar Chuí, 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 chuá Nanamburuque, saravá Nanayá Chuí, 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 chuá Faz as ondas das águas do mar Chuí, 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 chuá Nanamburuque, saravá Nanayá Ua pá 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 Tá pá 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 citizens Ua pá 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 Ua pá 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 240 Ua pá 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 otti Ua pá 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 27 Ua pá 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 Aí, alegrando aí esse dia cinzento, trouxemos o Zé aí ainda nesse dia comemorativo, nesse momento de comemoração, porque o músico, professor, instrumentista e compositor Zé do Pandeiro está comemorando 25 anos de carreira e está com um show acústico amanhã no Quintal Cultural. Tudo bom? Tudo bem. Bem-vindos. Muito obrigado, mais uma vez. Zé, é um show acústico de pré-lançamento, é isso? É. Ao longo da minha carreira, tenho umas 300 composições. Aí, como eu já passei por muitas bandas, a mais conhecida era o Serrote Preto, que fez muitos shows, mais de 3 mil shows por aí, eu resolvi fazer um apanhado de todas as músicas e começar a cantar de novo. Por quê? Porque se eu não cantar as minhas músicas, quem é que vai cantar, né? Hoje em dia, a gente sofre muito com as meijos, as grandes gravadoras. Se elas não te apoiam, tu tem que sair cantando e fazer o teu mercado, a tua história, né? Então, eu resolvi interpretar minhas próprias músicas, né? A primeira que eu cantei aqui no bloco foi Carro de Boi, ela está sendo muito requisitada, muita gente está gostando. Há pouco, a Maria Bonita botou no DVD dela um formato forró, ela já toca na Europa, ela já toca em muitos lugares. Carro de Boi é um sucesso, né? Essa segunda que eu cantei é Chuí Chuá. Todas as meninas, todas as mulheres adoram ela. Toda vez que eu cantei, me cercavam no camarim. Como é que é aquela música mesmo? Aquela do meio do show que tu cantou? E é o Chuí Chuá. E elas gostam muito pela simplicidade dela, né? Mas essas músicas aí, elas são do teu outro CD aí, que vão fazer parte aí do repertório, né? Como é que foi a escolha desse repertório aí? Foi muito difícil aí pincelar aí tanta coisa dentro desses 25 anos? Não, não, porque eu peguei as músicas que mais agradou o público, né? Que mais me pediram pra mim retomar e cantar de novo, né? Então não foi muito difícil, são 20 e poucas músicas, 22 músicas, né? E eu estou sendo muito bem acompanhado por músicos que sempre me acompanharam em todos os shows que eu fiz, assim, solo, né? Então tá aqui o Tuca aqui. O Tuca veio de Portugal só pra me acompanhar lá, o Tuca. O Ricardo Costa, né? Exímio guitarrista, né? De jazz, né? Tocou muito na Europa. O Ricardo Pinotti na bateria, né? Que já me acompanhava há anos, né? O Ricardo tocou com todo mundo aí, que vocês possam imaginar. O Pinotti todo mundo conhece. E o Luizinho, que tocava muito samba aí, né? O Luizinho também me acompanhou. Então é um power trio, né? Um power trio e mais eu no cavaco e violão. Vai ter algum convidado extra, não? Dessa vez, não, assim. Convidados vão estar na plateia conforme os convidados chegam. Pode ser que aconteça alguma coisa. É muito intimista. Então é um show auto-explicativo das músicas. Ao meu ver, todas as músicas, elas nascem de alguma emoção que tu sofreu, alguma coisa, né? Com todos os músicos que eu convivi, principalmente do samba também, tem uma emoção e aquela emoção, às vezes, de um amor perdido, de uma coisa que aconteceu, de um amor conquistado e de coisas assim. Então é um show que eu vou explicar do porquê que surgiu as músicas, né? Porquê que aconteceu tudo isso. Muito bacana. Espero todo mundo lá. Espero todo mundo para prestigiar a gente no Quintal Cultural. Um espaço muito bacana, assim, muito... Vai ser muito pequeno, é só 30 pessoas, 30 lugares. Maravilha. O pessoal tem que ficar atento, os ingressos lá no local, porque é um espaço bem intimista. O Estação Cultura fica por aqui. Tchau, tchau. A gente volta amanhã. Gostando a produção Vai levando o mantimento No farelo desse trigo